Se andares por essa cidade Existe um bairro que tu vais encontrar Das planícies, das terras até ao mar Um ambiente onde não há justiça Um reino onde não reina a lei Não há justiça na terra da cortiça Campo de Orico Quando a tardinha cai Campo de Orico É para lá que a gente vai As velhinhas dão bicho aos pombos E as criancinhas vão brincando aos tombos E a polícia passa muito devagar E os cofres tombam nas cabeças Dos pianos cegos que vão a passar É assim a vida Em Campo de Orico Campo de Orico Campo de Orico Para lá que a gente vai Campo de Orico Campo de Orico Alguém Um Campo de Orica Campo de Orica É para lá que a gente vai Gente vai, 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 gente vai Vai, vamos acabar isso